E olha, nesta quinta-feira, a Igreja Universal realizou a celebração de 70 casamentos. O evento aconteceu também em 43 países. A Laís e Antônio estão juntos há quatro anos, mas fizeram questão de apresentar a união diante do altar da igreja. Um momento muito esperado e comemorado por eles. Hoje eu estou muito feliz porque era um sonho, não casar, mas receber a benção do altar. Muita felicidade, um momento muito esperado e a gente não podia deixar de estar emocionado, de estar sentindo muita emoção nesse momento. A celebração de casamentos é uma das grandes atividades anuais da Igreja Universal. Neste ano acontece em outros 43 países além do Brasil. A expectativa é de que quase 12 mil casais em todo o mundo digam sim. Somente aqui no Templo Maior, 70 casais de seus convidados compareceram nesta cerimônia coletiva, quebrando paradigmas. Enquanto muitos casais estão se divorciando, esses casais estão dizendo sim um ao outro e valorizando a família. Enquanto muitas pessoas estão desistindo do amor por acreditar que o casamento é uma instituição falida, nós estamos provando o contrário. Aqui no nosso estado estamos casando vários casais, muitas pessoas estão provando a todos que acompanham essa celebração que existe sim razão para que haja casamento, existe sim razão para acreditar que matrimônio, que casamento é uma instituição que pode dar certo e que todas as pessoas que estão hoje enfrentando o problema, e esse é o principal objetivo da terapia do amor, provar que existe também, né, sair da solução para todo tipo de problema do relacionamento. São vidas que se unem em um propósito mútuo. Cada união tem seu perfil. Alguns já conviviam antes e decidiram oficializar a relação, outros começarão a dividir a rotina a partir de agora. Mas o que importa mesmo é o sentimento que tem um pelo outro. Estou muito feliz desde o princípio, né, a gente queria realizar esse sonho, aí a Universal está dando a oportunidade esse ano a gente de concluir, né, esse sonho que é muito importante para nossas vidas.